Você sabe qual é a capital do queijo Serra da Estrela? Hoje eu vou contar essa história que é muito pitoresca. Nós estamos falando de uma cidade, de uma vila, chamada Celorico da Beira, que fica no norte ali do parque da Serra da Estrela, quase ali na divisa com a Espanha. E é uma vila muito interessante. E ela reúne todas as condições de produzir o melhor queijo Serra da Estrela, que é uma iguaria aqui de Portugal. As pessoas, de fato, o melhor queijo que existe é o queijo Serra da Estrela. E essa cidade, Celorico da Beira, essa vila, ela é conhecida como a capital do queijo Serra da Beira. Ela tem outras características. Ela também é um local ótimo para se pular de parapente, mas eu não vou nem falar sobre isso. Eu vou falar sobre duas questões que são interessantes em relação a Celorico da Beira. Uma é o queijo, que inclusive nós vamos provar aqui hoje. E a outra é a lenda da truta, que também é uma história muito interessante. Mas eu vou falar primeiro sobre o queijo Serra da Estrela. Lá nesse local, por conta das ovelhas, da raça de ovelha, das condições climáticas, do solo, enfim, tem uma série de características que permitem que se faça um queijo de excelência. E essa tradição é passada, enfim, de geração, pós-geração e feito em queijarias, de alguma forma, artesanais. Esse queijo, ele é muito interessante, porque, acho que vocês podem ver aqui, quer dizer, primeiro você tira a tampa dele. Eu já tirei aqui para facilitar. E ele é um queijo em que você come pegando aqui e fazendo, passando aqui uma... como se fosse quase um creme, né? Então, está aqui o queijo Serra da Estrela e ele é uma delícia. Então, visitar Celorico da Beira já vale pelo queijo Serra da Estrela. Uma outra coisa interessante que tem lá é a lenda da truta. e que está, inclusive, no brasão. No brasão de Celorico da Beira. Se vocês entrarem lá na internet, colocarem Celorico da Beira, você vai ver lá o brasão e que tem uma águia com uma truta. O que é essa história? Quando o rei de Portugal era Sancho II, Sancho II, ele é o quarto rei de Portugal. O primeiro é Afonso Henriques, o segundo é o Sancho, Sancho I, o terceiro é o Afonso II e o quarto é o Sancho II. Bom, o Sancho II, ele entra em conflito com o Papa e ele acaba sendo destituído, tem uma bula papal que destitui o Sancho II como rei de Portugal. Ele é excomungado e cria um problema enorme. E isso porque ele estava em conflito com a nobreza, em conflito com o clero. E ele foi um rei que teve conquistas importantes. Ele, com quase toda a conquista do sul de Portugal, do Algarve, na luta contra os muçulmanos, foi levada a cabo pelo Sancho II. E ele, com essa destituição por meio da bula papal, quem deve assumir é o irmão dele, o Afonso III, que ele estava na Borgonha. Ele estava lá na Borgonha, era casado lá, e ele acaba vindo para cá, para Portugal, para assumir o comando, para assumir o reinado. E começa uma guerra civil entre os dois irmãos. De um lado, os partidários de Sancho II, e do outro lado, os partidários do futuro Afonso III. Quando ele virar rei, ele vai ser o Afonso III. E estão nessa briga toda, e o Sancho II acaba indo se refugiar em Toledo, na Espanha. Vai para lá, enfim, refugido. E o Afonso III está aqui, indo buscar, tomar conta dos diversos castelos. Quando ele chega no castelo de Celorico da Beira, o Al-Qaeda, ele não vai entregar. Não vou entregar, eu sou fiel ao rei Sancho II, não vou entregar. E eles ficam cercados pelas tropas do Afonso III. E a fome começa a agraçar ali no castelo, ali na cidade. E aí surge a águia, veio uma águia, pegou lá no, provavelmente, uma truta no rio Mondego, que está ali, passa ali, depois vai passar por Coimbra, enfim, é um rio super importante aqui em Portugal. E a truta cai lá no castelo. E o que o Al-Qaeda decide fazer? Ele pega um pouco de farinha, que tinha lá, faz uns pães e entrega a truta. Diz lá, olha, manda entregar a truta para as tropas que estão a cercar o castelo. E dizendo o seguinte, olha, vocês devem estar com fome, então está aí uma iguaria para vocês comerem, porque nós estamos bem aqui dentro do castelo, temos força para resistir durante um bom tempo. Por conta disso, o Afonso III disse o seguinte, gente, vamos embora, porque isso aqui ainda vai demorar muito tempo e acaba tirando o cerco de Selorico da Beira. Conta, reza a lenda, que o Al-Qaeda teria ido a Toledo para verificar se o rei de fato havia morrido. O Sancho II tinha morrido lá. E após a constatação de que o Sancho II havia morrido, ele jura lealdade a Afonso III. E o Afonso III diz o seguinte, poxa, esse cara foi tão importante, foi tão leal ao meu irmão, ao rei que ele havia jurado, enfim, havia jurado lealdade, que esse cara realmente merece fazer parte do meu conselho. E aí ele entra no conselho do Afonso III. Então essa lenda, que é a famosa lenda da truta, está lá eternizada no emblema da cidade. E na cidade também você vai ver que tem a lua crescente. Por quê? Porque essa região, Selorico da Beira, ela teria sido fundada ali pelos túrdulos, lá no ano 500 a.C. E passaram lá os romanos, passaram os visigodos, passaram os muçulmanos, e enfim, foi palco da reconquista por Afonso Henriques. Então é um local que tem muita história, tem muitos traçados das calçadas romanas, das estradas romanas. Tem, do ponto de vista histórico, dois castelos que são muito importantes, não só esse castelo a que eu estou me referindo. Ao longo da história de Portugal, os castelos de Selorico da Beira tiveram uma importância grande, porque estão ali fazendo a defesa da raia, defesa da fronteira com a Espanha, com o antigo Leão, e ela foi, de fato, deveras importante. Durante as invasões napoleônicas, o castelo serviu de base de apoio das tropas luso-britânicas, enfim. Então, a cidade, ela respira história, ela tem dois castelos importantes, tem igrejas importantes a serem visitadas, e tem o seu famoso queijo Serra da Estrela, tem essa lenda da truta, é um local bacana para se fazer o parapente. Eu acho que vale a pena visitar Selorico da Beira, que é uma cidade, é uma vila, que está ali no centro de Portugal. Então, a gente está falando aqui no nosso canal sobre várias regiões de Portugal, a gente fala muito sobre o norte de Portugal, mas a gente vai diversificando. Então, conhecer o centro de Portugal também é muito bacana. E dali você está ali, pertinho da Serra da Estrela, que é um local imperdível. Se você gostou dessa nossa história, não deixe de visitar Selorico da Beira, conhecer também o interior de Portugal. Se você gostou, clica aí no curtir, se inscreva no nosso canal. e se inscreva no canal.